Bom dia galera, bom dia, bom domingo, beleza? Tudo bem? Aqui tá muito frio, hoje é domingão, são agora 11 horas da manhã de domingo Dormiu até mais tarde um pouco, ontem fomos lá no happy hour, lá no barzinho que tem lá no centro E, rapaz, pensa num trem estranho aqui lá, hein? Aí depois de uma meia hora lá que eu tinha tomado um golo lá, já tava falando francês, alemão, inglês Foi fácil, viu? Foi muito difícil não, mas é uma bebida muito estranha ali, rapaz, me deram uma cerveja lá que parecia um cheio de mijo lá, que desolí, viu? Uma coisa estranha, rapaz, fui tentar tomar uma cachaça lá, a cachaça parecia um mijo de jumenta Olha, rapaz, não tá muito fácil aqui não, viu? E agora aí, o cajal lá, o meu amigo cajal que perguntou por que que a gente mija sentado aqui, né? Porque aqui tem um negócio aí, que você, nos banheiros aí, o homem tem que sentar pra mijar, eu não sabia, agora acabei de descobrir, é por causa do frio, rapaz A gente não acha o bigulinho ali, aí eu fiquei encolhido, é tanto frio, tanto frio, que você vai mijar, você não acha o aparelho ali, aí você tem que sentar, viu? Ô, saudade da feijoada, costela assada, picanha, ave maria, faz duas semanas que eu tô agotando queijo até pelos ouvidos, viu? Ah, meu Deus do céu, não tá fácil não, viu? Esse dia eu fui inventado de cozinhar um feijão ali, tá uma semana lá, agora começou a ficar um pouquinho mole Aquilo não é feijão, é uma pedra aquele troço Ah, ave maria, não tá fácil, olha, eu vou falar a verdade pra vocês, vai demorar um pouco se acostumar, mas... A pessoa tá perguntando o negócio da culinária aqui, coisa e tal, como que é Batata, macarrão e queijo Queijo, macarrão, batata E assim vai, sabe? Eu tô agotando queijo e macarrão faz uma semana Que eu não sei o que é uma costela assada, uma picanha Cerveja, você não sabe qual que é tomar, que tem tanto que você não sabe o que é cerveja mais, o que é mijo, o que é o que, entendeu? Não dá pra você focar uma cerveja só Aí você tem uma opção, você toma Brama, Skol, Itaipava, Antártica Aqui não, é cerveja da Irlanda, ser mãe da Alemanha, é cerveja suíça, cerveja não sei da onde Você quer resumir tudo ali, se você misturar tudo aquilo ali, parece um mijo de jumento Cachaça não tem Você vai pedir um pedaço, um pouquinho de cachaça ali pra tomar um golinho, uma canhazinha ali Um do dedinho de cana ali, já não tem também Tem um negócio ali, rapaz Tomei pensando que era cachaça, aquilo ali, pensa num trem ruim, viu? Não é fácil não E o banho aqui a gente tem que tomar duas vezes por dia, se não, não deixa a gente deitar Tem que tomar E eu que vendi o banho de vez em quando no caminhão, hein? Pensar que agora tem que tomar banho de meio dia e de noite, todo dia Ah, pra marinha Tá fácil não, viu? E... E a comida é isso aí mesmo, mas é queijo, queijo, queijo Queijo Ensopado Queijo assado Queijo grelhado Queijo com batata, batata com queijo Macarrão com queijo Queijo com macarrão E... O frio que é só a porra Se você vai mijar lá fora, no muro lá, você já é preso Você imagina você ir no boteco, tomar uma cervejada E tiver que botar pra casa Se você encostar no muro pra fazer um xixi ali Você tá lascado todinho, viu? Não tem jeito não Não pode, dá muito Deus do livre, você é preso É crime É crime E... Muito frio, rapaz Um povo feio Ontem eu andei pelo centro ali pra ver se achavam uma mulher bonita ali, olha Vem pra remédio, viu? Não é fácil não É uma mistura muito grande de raça ali, olha Bravo, brabo Tá fácil não, viu? Não sei se eu vou me acostumar aqui Rapaz, só de pensar numa costela assada num forno Uma costela assim, num fogo de chão Uma picanha com aquela gordurinha Uma caipirinha Olha, rapaz, já tá... Já dá pra desacorçar a droga Isso que eu tô aqui faz uns 20 dias, viu? Desculpa, eu tô arrotando queijo de ótimo Ave, marinha Valeu, galera, bom domingo pra vocês Tudo de bom, desculpa as brincadeiras, mas é... É mais ou menos isso aí, viu? Não é fácil não, hein? Valeu, tchau Bom domingo Boa comida e boa costela Boa carne pra quem tá comendo uma costelinha Um frango De padaria Eu vou lá ver se Se o meu macarrão com queijo já tá quase pronto Valeu